Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de ScreenCam. Eu sou o Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinete. A nossa lição de hoje será a interface do Photoshop. Bom, conhecer a interface do Photoshop é conhecer cada um dos componentes deste software que nos permitem desempenhar várias operações importantes. Portanto, nós vamos começar logo mostrando a barra de menu, esta que se encontra aqui em cima. O menu, cada uma das partes do menu, nos oferecem novas funções e novos comandos importantes para o desempenho de diversas atividades. Além disso, nós temos também a barra de ferramentas, ou Tools Bar, que é esta aqui que se encontra, nos dispondo todas as ferramentas que o software possui para nos auxiliar em várias atividades. Notem essas ferramentas que apresentam um triangulozinho na parte inferior. Esses triângulos servem para nos indicar que aqui existe um grupo de ferramentas para escolhermos. Então, é só clicarmos em cima e aguardarmos um tempinho que elas vão aparecer para nós. Podem ser várias ferramentas em cada grupo. E a última ferramenta que eu clico, ela fica para acesso rápido na barra de ferramentas. Se eu quiser alterar esse acesso rápido entre as ferramentas que fazem parte do conjunto, é só eu usar a tecla Alt mantida, ou Option, e a cada clique eu vou alterando a ferramenta que vai ficar em acesso rápido, como nós estamos vendo aqui na demonstração. Bom, voltando, mais uma parte componente da interface do Photoshop é a própria área de trabalho, esta que por enquanto está aqui vazia. Daqui a pouquinho nós vamos abrir uma imagem. E conhecer agora mais uma parte importante que é a barra de opções, ou a Options Bar, esta que se encontra aqui. Ela tem uma característica bem interessante. A cada ferramenta que eu clico, ela se altera no que vai nos oferecer. E é muito simples. É porque a barra de opções nos oferece várias outras configurações e ajustes possíveis para uma ferramenta ativa na barra de ferramentas. Portanto, nós vamos usar muitas vezes esta barra de opções ao longo do nosso aprendizado em Photoshop. Outra área muito importante do Photoshop, e que nós vamos ver sendo citadas em vários tutoriais, nas aulas e, sobretudo, em livros dedicados ao assunto, são os painéis. Estes que se encontram aqui logo ao lado direito. Nós temos painéis de diversos tipos e para diversas funções. Os painéis especificam certos trabalhos no Photoshop. Eu vou puxar aqui para o lado, através da guia, que é onde está o nome do painel. Clique e arraste. Vou puxar aqui para o lado, por exemplo, o painel de cores, ou Color, em inglês. Este painel de cores nos permite escolher que cor vamos utilizar para uma pintura, para um texto ou para várias outras atividades. Para retornar com este painel para a área de painéis, é só eu clicar novamente na guia e deslocar este painel até que ele se encaixe onde eu desejo. E aí nós temos aqui outro painel, que é o Amostras ou Swats. Eu posso também levá-la, levar o painel para ficar junto com o grupo das cores. Então, eu tenho agora um grupo de painéis, que é o Cores e Amostras. Os painéis todos podem ser encontrados no menu janela, ou em inglês, o Windows. Este menu nos mostra todos os painéis que o Photoshop tem à nossa disposição. Então, caso eu não encontre algum painel aqui do lado direito, é só eu procurá-lo aqui no menu Window, ou janela. Alguns painéis também se encontram aqui minimizados em ícones. Eles são representados por este ícone. Por exemplo, aqui o painel Navegador, ou Navigator em inglês. Quando eu clico, eu consigo ver o painel aberto e posso reduzi-lo apertando nesta setinha aqui ao lado. Para mostrar algumas funções também interessantes, eu vou abrir uma imagem aqui. Vou clicar duas vezes na área de trabalho vazia, escolher uma imagem e abri-la para todos verem uma imagem aberta. Cada uma das imagens abertas, elas têm uma própria aba. Vou abrir outra para que nós vejamos. Agora, pelo menu, menu arquivo, ou file, open, ou abrir. Vou abrir mais uma imagem. Notem que cada uma das imagens que nós abrimos vai ficando ao lado da outra ser representada por estas abas. Nestas abas, nós encontramos o nome do arquivo, Batman-Superman, o formato deste arquivo, neste caso, JPG, JPG. Depois, a magnitude de zoom que está aplicada nesta imagem, o seu modo de cor, RGB, e a profundidade de bits, 8 bits. Nós também temos a possibilidade de fechar estas imagens. É só clicarmos no xzinho que está aqui ao lado e nós vamos fechando ou abrindo estas imagens. Bom, nós também podemos ver mais uma das partes que compõem a interface do Photoshop aqui no menu visualizar, que são as réguas. Nós podemos ativar réguas para cada documento aberto. O atalho é Command-R. Só clicarmos aqui e as réguas aparecem. Estas réguas nos possibilitam medir mais facilmente áreas que queremos recortar de uma imagem e, entre outras funções importantes que veremos em outras ocasiões. Bom, tendo entendido essas partes fundamentais da interface do Photoshop, nós também podemos criar uma interface própria, personalizada, para nós. Vou fechar esta imagem para que nós possamos ver o seguinte. Eu, por exemplo, não quero este grupo de painéis, nem o painel de cor, nem o painel de amostra. Vou clicar aqui, vou puxá-lo para fora e vou usar este x para deletar estes painéis. Vou também tirar estes dois painéis, o de ajustes e o de estilos, da mesma maneira, ou vou puxar aqui para o lado e vou pedir para deletá-los. Tirei daqui. Tendo ficado só com um dos painéis mais importantes que nós vamos aprender, que é o painel de camadas ou layers em inglês. Com este painel, várias atividades serão possíveis para fazermos, por exemplo, uma montagem fotográfica e uma edição de uma imagem também. Bom, agora nós vamos ver que é esta interface do Photoshop que eu gostaria de usar futuramente. Eu gostaria de salvar esta interface desta maneira que estamos aqui vendo. Para deixar mais claro, eu ainda vou vir aqui no menu janela e vou abrir o painel de caractere. Quando eu abrir este painel, eu vou reduzi-lo e deixar só esta pequena letrinha aqui ao lado. Eu decidi que quero que a interface do Photoshop fique assim. Toda vez que eu for usar, eu gostaria de encontrar o Photoshop desta forma. Então, eu vou até o menu janela, venho ao área de trabalho ou workspace e peço aqui embaixo o botão nova área de trabalho, new workspace. Quando eu clico, eu posso batizar esta nova interface do Photoshop com o nome desejado. Vou escrever, por exemplo, meu próprio nome. E então, quando eu pedir para salvar, aqui em cima veremos que ele assume a interface que eu criei, que eu personalizei. Eu posso também vir por este caminho e alterar para outros tipos de interface, como por exemplo, uma interface já padronizada, dedicada à pintura no Photoshop. Ele vai mudar todos os painéis para facilitar o trabalho de pintura. Outro exemplo seria a criação de uma interface voltada para trabalhos em 3D no Photoshop. Quando eu escolho aqui 3D, nas opções, eu tenho painéis dedicados a 3D. Mas se eu quiser retornar para a interface que eu mesmo criei, é só eu vir aqui e escolher o nome que eu batizei. Ou então, no menu janela, área de trabalho e escolher a área de trabalho que mais eu preciso. E assim, nós aprendemos a interface do Photoshop, bem como a personalização de uma área de trabalho para nós. Muito obrigado!